Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual Eu estou na cidade de Bazaé, uma cidade maravilhosa, um povo bom Portanto, vou fazer um novo trabalho, gravar na Pedra Furada um novo filme E, portanto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal Um abraço para todos vocês, de Bazaé e o povo do universo inteiro Controlando a minha maluquez Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Este caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir